O curso básico de corte e costura está sendo desenvolvido no Centro Educacional São Francisco de Assis, no Seriema. As mulheres, que são mães de assistidos no Centro Educacional, estão recebendo as orientações do projeto de inclusão social do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, o SENAC. Através do projeto de inclusão, traz ao Centro Educacional São Francisco de Assis o curso básico de corte e costura, com a carga horária de 60 horas. Esse curso vai ensinar as mulheres a costurar e, através desse curso, o objetivo também é que essas mulheres venham a ter uma renda, uma renda extra. Aqui, elas aprendem a construir possibilidades que vão repercutir em suas vidas profissionais e inserção no mercado de trabalho mais qualificadas. Ah, para mim é uma experiência maravilhosa, né? E também, como eu acabei de dizer, o costuro nasce comum, então vai abrir portas para mim querer adquirir uma máquina profissional para mim continuar, né? Base, eu tenho costura só em mão, mas na prática, com máquinas, não. Então, está sendo bom porque vai ser um aprendizado a mais, por conta de pandemias, essas coisas que vêm acontecendo, mas um aprendizado para mim e para as alunas que estão aqui também. Então, nesse curso, elas aprendem o básico da costura, né? Que é o curso do costureiro. Esse, como é uma carga horária menor, elas aprendem o básico. É costurar, cortar, montar as primeiras peças. Ao todo, são 20 mulheres que estão abrindo os horizontes e que aproveitam a mais uma oportunidade aberta por meio da parceria entre o Centro Educacional São Francisco de Assis e o SENAC. Então, são 20 mulheres que estão fazendo, né? Este curso, são mulheres aqui da comunidade, algumas sabem alguma coisa, outras não, né? E querem o certificado e outras estão aqui para aprender, para ajudar na sua rede e também fazer, né? Para a família. Obrigada. Obrigada.